A pergunta do Rafael Vieira Barbosa, tem alguma explicação sobre o Rigoni? Que hoje chutou bola na trave, cruzou uma bola perigosa pelo lado direito. Achei até que entrou bem o Rigoni. Mas de uma maneira geral, é a pergunta que várias pessoas também já fizeram. A gente já tentou responder várias vezes aqui na live, né, Menon? Olha, eu com toda humildade, sinceridade, digo pra você que eu não sei. Eu não sei, porque ele surgiu tão bem, né? Ele jogava pelo meio, pela direita, pela esquerda, cabeceava, fazia gol de cabeça, fazia gol com o pé esquerdo, pé direito. Depois começou o jejum. Eu repito, né, quando o Rogério chegou, ele já não vinha bem, ele caiu ainda mais. Mas não tem nenhuma relação, apenas a relação temporal. Não é culpa do Rogério dele ter caído no futebol dele, né? E não sei, agora outro dia ele fez um gol, hoje ele ficou na ponta direita, meio... Deu uns dribles lá, uns dribles meio argentino, né? Não um drible bonito igual o brasileiro, um drible meio mecanizado ali. Eu não sei, eu acho que ele é um jogador que merece ser recuperado, merece... São Paulo precisa mesmo que ele volte a jogar bem. Mas as causas específicas, assim, eu não consigo analisar, não. Não acho que ninguém limitou, limitou a sua... Ninguém o colocou assim, você vai jogar nessa posição, mas essa posição não é sua. Porque quando ele estava bem, ele flanava por todas as posições, ele circulava por tudo. Então eu não acho que ele tenha sido restringido o seu poder de trabalho, né? Eu fico devendo essa. Espero que ele volte a jogar bem. Quem tiver essa resposta aí, manda pra gente no chat também, se alguém mais souber. É, manda pro Rogério, manda pra alguém. O Pedrinho, comentarista do Sport TV, até falou um pouco sobre isso, passou por cima aqui na visão dele. Talvez por não ter tanta intensidade, o Rigoni não seria talvez o cara na cabeça dele de ficar mais no lado de campo. Talvez posicionar ele de uma outra maneira, mas ele ainda salientou. Mas o Rogério tá no dia a dia, tem a percepção muito mais do que a gente. É só uma sensação minha, um achismo meu. Uau!